A Orquestra Paranaense de Tango sobe ao palco do Auditório Regina Casilo, no Solar do Rosário, aqui em Curitiba, hoje à noite, para uma apresentação clássica que percorre a história da dança. Sob o som de uma das músicas mais charmosas do mundo, os músicos se preparam para uma belíssima apresentação em Curitiba. Os artistas sobem ao palco em um espetáculo de tango que reúne melodias clássicas e contemporâneas. Nesse concerto vamos apresentar um pouquinho dos tangos antigos, dos tangos da época de ouro do tango e até os tangos contemporâneos de Julián Peralta e Astor Piazzolla. E vamos contar também com a participação de dois excelentes bailarinos de tango, então o público pode esperar muita música e muita dança para esse concerto. A apresentação acontece no Solar do Rosário, um dos pontos mais tradicionais da cultura na capital paranaense. O Davi é pianista e arranjador e destaca o repertório preparado para o público. Nós estamos com a temática das raízes da milonga, então são músicas que foram mais feitas para a estética da dança, da estética do baile, do baile do tango, que chamamos de milonga. Porém, além disso, vamos contar também com outras vertentes, outros momentos do tango, até chegando também em Piazzolla, né? Mas essa ênfase está na música feita para dançar. A apresentação será embalada pela Orquestra Paranaense de Tango. O público terá a oportunidade de conhecer um bom pedaço da cultura argentina. Você não encontra muito tango, Orquestra de Tango, no interior da Argentina. A Argentina tem muitas outras tradições, outros povos, então o tango é uma música muito urbana. Você encontra ela nos grandes centros e, basicamente, em Buenos Aires, né? O violinista enaltece a sua relação com o tango. O desafio é procurar fazer a música de uma maneira mais fidedigna possível, buscando nas raízes do tango e conversando, fazendo aula com os músicos tradicionais, portenhos, para conseguir melhorar cada vez mais o trabalho e conseguir interpretar o tango de uma maneira mais historicamente bem formada. Música Música Música